Na Alemanha, certa vez, eu vi um quadro e ele sempre me impressionou. Um pintor alemão pintou um quadro que é chamado A Terra da Nuvem. E quando você o vê à distância, é a escuridão de aparência mais horrível que já viu. Somente nuvens emaranhadas quando o está olhando de longa distância. Mas quando chega bem perto dele, muda. São asas de anjos batendo juntas, cantando aleluias ao Senhor. Assim, é isso o que a escuridão é às vezes. Se você olha para ela de longa distância, parece sombrio e escuro. Mas tome a Deus em sua palavra e esteja certo de que Ele é Deus e chegue perto. Você constatará que são apenas asas de anjos batendo juntas.